Oi, oi, amigos! Como é que cês tão? Meu nome é Anitta, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou mostrar o meu dia a dia aqui na Elo House. Pra quem não sabe, gente, a Elo House é um grupo de amigos e a gente tá gravando aqui numa casa de praia super bacana aqui na Bahia. A gente produz muito conteúdo todos os dias. Hoje vai ser um dia um pouquinho diferente porque a gente vai ter uma gravação externa. A gente tá na costa do Saúlip e a gente vai pra uma praia que se chama Praia do Forte. Ela fica uns 30 minutinhos aqui. Então a gente meio que vai fazer uma pequena viagem hoje. Gente, não é a Elo inteira que vai pra essa gravação, que vai ter um passeio de barco e muita gente passou mal da última vez, incluindo eu. Eu nem sei por quê. Por que que eu tô indo, amor? Acho que eu sou namorada gravar, mano. Cada um que passou mal foi liberado. Eu vomitei da última vez. Não, mas, meu bem, escuta. Dentre as pessoas que passaram mal, você foi uma das que menos passou. É, não. Desmite, cê não consegue viver sem mim, por isso que cê tá me arrastando. Não, mas eu tô... Mas, hein? É meu pacotinho de ódio, meu pacotinho de ódio. Pacotinho de ódio? É só um pacotinho de amor, de carinho. De amor também, mas é um pacotinho de ódio. Ah, mas por que que eu fico estressada? A pessoa me irrita o dia inteiro. Enfim, gente, vai eu, Enaldinho. O Biel vai também. O Biel. E é nóis. Mas, enfim, gente, acompanha a gente que eu vou mostrar tudo do nosso dia. Gente, nós já estamos no carro a caminho da praia. Inclusive, o Biel tá um pouco Veloso Furioso, né? Minha câmera tá que balança aqui, né, Biel? É, eu aprendi com o melhor, né? Autoescola Brian O'Connor. Ah, tá. Eu fiz a referência de Veloso Furioso e não peguei a referência de volta de Veloso Furioso. Pois é, exatamente. Pose. Você passou pro editor solar? Ainda não, mas relaxa. Não relaxa nada. Você não pode querer ficar igual o Biel. Olha aqui o Biel. Ô, eu tô todo queimado, velho. Nossa, Biel. Baixa o astral, hein? É porque cobra descasca no verão? Até parece, amigo. Porque a pessoa menos cobra que eu conheço. Então, gente, vamos fazer uma brincadeira? Ó, qual a expectativa de vocês pra esse rolê? Eu vou tentar dar uma nota adiantada pro nosso rolê. Eu acho que o nosso rolê vai ser nota 8. 8? Por que 8? 8 porque vai ser muito da hora, mas eu ainda estou com medo de alguém passar mal. Por causa do barco, né? É, com certeza. E você e eu? O Renato não é só o primeiro a passar. Não, mas é que eu tô levando um remedinho pra eu tomar que ajuda a não ficar enjoado. Beleza, a gente vai tomar um remedinho e aí vamos ver se vai dar certo ou não. Mas qual que é a nota antecipada que você dá pro que você acha que esse rolê vai ser, Biel? Ô, eu tenho certeza que vai ser 10. Vai ser 10? Vai ser 10. Nossa, pessoa otimista, Biel. Porque a gente tá indo pra um negócio que o Renato vai passar medo e só o debassamento vai valer a pena. Minha nota é 1. Porque quando eu ando de barco, eu fico em 4. Não, Biel, dá ré, irmão. Voltar, oé. A pessoa tá falando que elas falam, mas você nota 1. Não, 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 não. Pode ir. 2, 2. 2? 3, 6. 6 vai. Nossa, um rolê mediano, né, Laura? É porque eu vou passar mal quando eu ando de barco, eu fico em barco. Uai, mas se você ficar com esse pensamento, a gente vai passar mal, você vai passar mal mesmo. Não, mas se eu for tomar o remédio, a gente vai ficar bem. Fusca azul. Ai, Aninha. Onde é a fusca? Véi, não tem fusca nenhuma aqui, velho. Tinha sim, eu vi um fusca azul. Mas onde? Véi, pior que tá dirigindo no... Ai, me deu um tapa. Ô, gente, é brincadeira de estrada. Vocês conhecem brincadeira de estrada? Onde eu conheço? Então, meu fusca azul. Mas não tem nenhuma fusca aqui. Gente, nós acabamos de chegar aqui na Praia do Forte e eu vou contar pra vocês como que vai ser a programação do nosso dia. A gente tá indo agora pro Instituto Itamar, que é um instituto de preservação de espécies marinhas. Gente, é Projeto Tamar. Eu tô pagando aqui de culto, explicando o que que é o Projeto e tô falando o nome errado. Olha, segura a burra. Enfim, o Bel me avisou que é Projeto Tamar. Mas é um instituto de preservação de espécies marinhas e tem tartarugas gigantes, que nem o Enaldinho falou. Eu amo tartarugas, eu acho que vai ter vários animais legais. Mas eu escutei falar que tem tubarão também, não tem? Tem um tipo de tubarão lá, se eu não me engano, que é um tubarão que é manso. Um tubarão manso? É, um tubarão... Duvido. É sério, que não... Mas tubarão não é cachorro, não. Você vai falar, ó, dá patinha. Não vai dar patinha. Ele não é patinha, dá... Nadadeira. Nadadeira, exatamente. Não, essa eu pago pra ver. Eu duvido que tenha um tubarão que vai me dar nadadeira. Enfim, mas aí a gente tá indo em direção ao Instituto Tamar. E depois que a gente conheceu os animais, vou mostrar tudo pra vocês. A gente vai fazer um passeio de barco, que é a parte que eu estou com medo de passar mal. Porque o bonito aqui vai fazer o quê? Eu vou voar de paraquedas. Paracelis, gente. Pra quem não sabe o que é paracelis, é isso daqui da foto. É um paraquedas no meio do mar. Você não tá com medo, não é nada? Ah, bem, eu tô indo produzir um conteúdo de qualidade pros meus inscritos. Então, tudo por eles, né? Ah, gostei de escutar. Boa resposta, boa resposta. Gente, chegamos aqui no Projeto Tamar. Ó, a gente já tem umas esculturas de tartarugas gigantes. Olha ali que linda. Tem uma aqui dentro também. E outra aqui, ó. Será que elas são de tamanho real? São, eu acho que são. Sério? Que uma tartaruga, ela consegue ser daquele tamanho ali? Consegue ser desse tamanho aqui mesmo. Desse tamanho aqui? Sério? Mas não sei quantos metros tem aquilo ali, não. Dois. Chega a dois metros de comprimento. A tartaruga é do comprimento do biel. Eu só acredito, velho. Gente, mal chegando nas partes dos animais, entendeu? Que é nas partes das esculturas. Eu já tô encantado, olha isso. É aquele peixe do Nemo. Vocês já viram o Nemo? Que ele costuma ter uma luzinha aqui. Ele fica não sei quantos metros de profundidade. Onde os animais, eles quase não enxergam mais. Aí ele tem uma luzinha pra atrair as presas dele. Gente, saímos das partes das esculturas. E agora a gente tá indo pras partes que tem os animais. E olha aqui, a gente achou um mapinha. Aí tem, ó, peixe, tartaruga. Ai, parece que é baby tartaruga, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tem tubarão. Nossa, eu quero ir muito no tubarão. Aqui também tem tubarão. Gente, gente, nossa. Navio? Ah, mas eu não vim pra ver navio, não. Eu quero ver peixe. Eu quero muito ir nos tubarões. Muito, muito. Gente, olha isso. A gente veio pra uma área que tem tartaruga. Olha o tamanho dessa tartaruga. Não, eu tô chocada. Ela, tipo assim, é facilmente do meu tamanho. Olha a minha mão comparada com a tartaruga. Olha o tamanho da tartaruga. Olha esse rabo. Olha isso. Essa é cabeçuda. Olha o tamanho dela. Gente, o nome dela é cabeçuda, segundo a guia. Olha isso. Ei, cabeçuda. Titiú. Titiú. Legal, eu vou tratar da tartaruga igual um cachorro. Coisa fofa. Lindeza. Gente, nós chegamos aqui. A gente saiu daquela área das tartarugas cabeçudas e viemos pro tanque das arraias. E olha aqui que coisa linda. Cadê? Ali, 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 ali. Gente, olha que linda. Nossa, parece que ela voa. Você sabia que ela pode chegar a pesar 112 quilos? É, eu tô pesando menos quilos ainda. Gente, cadê ela? Será que ela vai passar de novo? Ali, ali, ali. Olha, tá passando. Olha que linda, gente. Gente, eu posso passar a mão na arraia, ó. Me falaram que eu posso, tá? Eu não tô fazendo isso de doida, não. Caramba, ela é gosmenta. Sim, ela é meio pastosinha, assim, né? Vem, Cátia. Neném. A minha não é um cachorro. Agora eu fiz um carinho nele. Gente, eu não sei qual é a linguagem das arraias, mas aparentemente não é a mesma dos dogs. Olha lá, o Reinaldo tá tentando forçar um contato, mas a arraia tá fugindo dele. Olha, o peixe mordeu a câmera. Olha aqui, gente. Gente, acabamos de ver que essa aqui é o aquário do tão esperado tubarão, que eu tô doida pra ver, né, Biel? É que eu tô morrendo de medo aqui. O tubarão é muito grande. Será? É muito grande. Dá pra ver daqui, ó. Você tá vendo? Eu tô. Aí, moço, eu tô muito baixinho, eu não tô conseguindo ver. Tá aqui. Olha só, gente. Se liga. Ó, tubarão gigante. Ele é muito grande, hein? É muito grande? Muito. Eu não tô conseguindo ver. Mas a alícia central você consegue ver. Ah, tem um túnel, né? Então vamos, gente. Tem um túnel aqui dentro que dá pra ver o aquário submerso. Eu acho que vai dar pra ver melhor os tubarões. Agora a gente tá na porta da frente, pra não assustar ele. Ah, sem flash? Não, então tá. Então vamos indo. Gente, olha que lindo. Tem um canto de tubarão numa boa que tira num cochilo. É muito lindo. Olha que tamanzinho da minha mão perto dele. Ele é muito grande. Olha isso, gente. É o tubarão lixo. E tá explicado o que ele tá dormindo, ó. Ele é sedentário, docil e fiel. Ah, que bonitinho. É um tubarão muito louco. Gente, olha isso. Que coisa linda. Passa um peixão aqui também. Aí o tubarão, ele fica ali numa boa. Parece que ele tá dormindo, ó. E aqui, ó, tem um rabo de outros dois. Parece que... Nossa, deve ter uns... Cinco tubarões aqui, ó. Tá tirando um cochilo. Não vou incomodar. Gente, a gente chegou numa parte aqui que é bem legal, né? Que são de esqueletos de tartarugas. Olha o tamanho desse esqueleto da tartaruga. Aqui ali na plaquinha, tá falando que ela viveu há 70 milhões de anos atrás. Pra mim, os ossos é tendo esse tipo de... É, tá composta. Mas eu não sei se pá deve ser gesso. Mas eu achei muito legal. Gigantesco, né? Muito. E além disso, tem uns cascos de tartaruga aqui. E tem uns ossos aqui também de tartaruga. Olha que legal. Essa daqui é da cabeçuda que a gente viu lá no início. Ela é bem grande. Gente, eu acho que a gente viu praticamente tudo que tinha aqui no Instituto Tamar, não é? Muito legal. A gente podia arrangar, né? O morrente também. Qual que foi o animal preferido de vocês? Tubarão. Tubarão? Pô, eu também. Porque tipo assim, ele é sedentário. É meio dia e todos estavam dormindo. Aí rolou uma identificação. E tinham cinco tubarões lá, né? Não, cinco tubarões. Todos estavam dormindo. É isso, vamos arrangar. Bora. Gente, finalmente chegou a hora de comer. E olha o que a gente achou. O meu prato preferido. Parmigiano. Com o quê? O Reinaldinho é um amitão. E o do Fiança pediu o que deu? Nem sei. O que eu pedi? Tá com parmigiano também. Parmigiana? Não é. Ó, não chegou ainda. Ainda não. Enfim, mas daqui a pouco é o grande esperado e temido, né? Passeio de barco. Depois de comer a parmigiana. Será que vai dar certo? Vai ser tão bom. É, vamos comer. Gente, a gente tinha acabado de almoçar. E aí o moço do barco, ele ligou pra gente falando que o tempo não tá muito bacana. E que não vai dar pra gente fazer o passeio de barco. Porque começou a chover. Então tipo assim, eu tava com medo de ficar enjoada, de passar mal. E acabou que o trem foi cancelado. Eu não sei se eu fico feliz, porque é garantia de que eu não vou passar mal. Ou se eu fico triste, porque o rolê acabou mais cedo, né gente? Ah, mais triste, né? Posso falar uma coisa? A minha nota inicial, continuando pro rolê, caiu pra dois. Dois? E a sua, Biel? A minha também caiu pra dois, viu? Os dois é só pelo presente. Poxa, gente, eu vou dar um dez, sabe? Porque eu tava na companhia de pessoas legais. Ah, não. Entendeu? Pra mim foi um dia legal. Não, ué, pra mim foi legal. Não, assim, foi legal. Mas é porque a gente queria fazer mais coisa, né? Ah, gente, enfim. Tipo assim, talvez a gente faça o passeio de barco outro dia. Talvez eu grave esse dia também. E já que a gente chegou muito mais cedo, vou responder umas perguntinhas de vocês lá no Insta. Se você não me segue, tá aparecendo aqui embaixo o meu Instagram. E pra passar o tempo, né? Porque eu cheguei em casa muito antes do esperado. Gente, já tô aqui na redinha do meu quarto. É o meu cantinho preferido da casa. Toda vez que eu tenho uma pausinha, assim, pro vídeo e outro, eu venho pra cá. E eu tô lendo as perguntas que vocês me mandaram lá no Insta e vou responder agora pra vocês. A primeira pergunta foi... Aninha, quanto você tem de altura? Gente, eu sou muito, muito alta. Muitas pessoas até assustam porque eu não passo essa impressão, sabe? Eu acho que... A última vez que eu medi, eu acho que eu tava com 1,87. Brincadeira, galera. Eu sou bem baixinha. Eu tenho 1,59. Enfim, meu sonho era ter 1,60, sabe? Mas eu não cresci esse 1 centímetro. Fiquei bem nas casas do 1,50 mesmo. A segunda pergunta que me enviaram foi... Aninha, o que você estuda? Gente, eu não tô no Ensino Médio mais. Não estou na escola. Eu faço faculdade. Eu faço faculdade de Engenharia de Produção. E eu tô no sexto período já. Ou seja, faltam dois anos ainda pra eu terminar meu curso. E me perguntam bastante se eu gosto, se eu não gosto. A resposta é que sim, eu tô curtindo muito. Mas eu ainda não sei, gente, se é isso mesmo que eu quero fazer. Enfim, seguir na área. Eu acho que eu tô muito nova ainda. Mas de qualquer jeito, até então, eu tô gostando do que eu tô vendo. Gente, a terceira pergunta foi... Se eu tenho algum animal. Pra quem não conhece, essa é a Megzinha. Ela é minha filha, o amor da minha vida. Eu ainda não mostrei ela aqui em vídeo pra vocês. Mas enfim, tô apaixonada com ela. E, gente, ela é meio doidinha, sabe? Porque ela ataca as visitas. Não é todo mundo que ela faz amizade. Na mesma hora que ela tá abanando o rabo, ela vai e te morde. Mas eu amo ela do mesmo jeito. E um dia desses, eu vou mostrar ela pra vocês em vídeo. Porque eu não mostrei ela ainda aqui. E a quarta pergunta, gente, foi se eu não gosto de alguém da Elo. Gente, eu vou falar de um por um aqui. Tem o Biel. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele. Ele é um amigo muito legal, muito bacana. E eu gosto muito do Biel. Tem o Brenner, gente, que eu conheço há muitos e muitos anos também. Ele é muito legal. Toda vez que eu preciso, ele me ajuda. Então eu tenho um carinho muito grande por ele também. Tem o Reinaldinho, né? Que ele é meu namorado. E eu acho que fica um pouco nítido. O tanto que eu gosto dele, né? Eu amo meu namorado. Tem também o Gui, gente. Que é o meu cunhado. E ele é o melhor cunhado que eu poderia ter pedido, sabe? Ele é um fofo. Ele sempre me ajuda quando eu preciso. Ele é muito carinhoso. Ele é muito amigo. Então, assim, só tem elogios pra falar do Gui. E, gente, tem as meninas da Elo. Tem a Luisa e a Jade, que eu conheço há pouquíssimo tempo. Mas que eu já tenha um carinho, uma consideração enorme. Porque, assim, eu sentia falta de ter uma companhia, sabe? É feminina pra conversar, pra fofocar. Então eu tô gostando muito. Apesar de que tem pouco tempo que a gente se conhece. Eu já desenvolvi um carinho muito grande pelas duas. E, gente, é isso. Pelo que eu tava escutando ali embaixo agora. Eu acho que a galera tá fazendo, pedindo pizza, alguma coisa. Então eu vou descer pra comer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like. Sejam no canal. Sei lá, mande esse vídeo pra um amigo seu. E deixem também nos comentários que outros tipos de vídeo ou que outros tipos de pergunta vocês gostariam que eu respondesse. Eu sempre tô postando coisas lá no meu Instagram. Desafios, perguntas, que é pra eu fazer aqui no canal. E é isso, amigos. Um beijo muito grande e até a próxima.